E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Camisa 11, Luciano diz, joguei em grandes clubes, mas o São Paulo é o maior. Luciano chegou em troca com o Everton e já deu uma entrevista para a São Paulo TV nessa segunda-feira, dia 19 de agosto. Ele que chegou com o contrato até o fim de 2022, com a opção de renovação até 2023. E ao falar sobre a sensação de chegar no Morumbi, ele disse, joguei em grandes clubes, mas o São Paulo é o maior. Luciano também falou que teve grande momento com o Fernando Diniz no Fluminense, onde marcou 15 gols. Ele também revelou que em 2019, antes do Diniz assumir o São Paulo, ele esteve próximo do Morumbi. Mas por detalhes, acabou não dando certo e foi para o Grêmio. O atacante falou que joga em diversas funções no ataque e revelou ser chatão e quer sempre ganhar. E finalizou, vou fazer muitos gols pelo São Paulo, se Deus quiser. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.